Vou te ensinar a como ocultar todos os membros de um grupo aqui do Telegram. Note que esse grupo tem 656 membros, só que quando eu entro aqui, eu só consigo ver os administradores e os administradores que eu quero que o público geral veja. Porque sim, tem como você ocultar todos os administradores aí do seu grupo, assim como você. Mas eu vou deixar esse tutorial para um outro vídeo. Aqui eu vou ensinar você só como ocultar os membros. Eu vou entrar agora aqui no meu grupo. Olha, eu já estou aqui no meu grupo. Note que eu consigo ver todos os membros normal, porque eu sou o dono, então eu tenho acesso a essas informações. Só são os membros que não vou poder ter acesso. E para ocultar todos os membros aqui do grupo, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui nesse lápis. Vou vir aqui em membros. E vou, olha aqui, essa opção, eu note que ela está ativada. Provavelmente o seu vai estar desativado. Baixo ativar essa opção e pronto. Todos os membros aí do seu grupo, eles vão estar ocultos. Somente vão saber quem são os membros do grupo, quem está interagindo aí no grupo. Se a pessoa não interagir, ninguém vai saber que ela está fazendo parte aqui desse grupo. Se a pessoa não interagir, ninguém vai saber que ela está fazendo parte aqui do grupo, quem está interagir, quem está interagir, quem está interagir, quem está interagir. E aí